Fala galera, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio e hoje o nosso convidado especial será a Lei nº 1079 que defina os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus melhores amigos e ativar o sininho para receber novas notificações. Vamos lá. Parte 1º. Do Presidente da República e Ministros de Estado. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade os que esta lei especifica. Artigo 2º. Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou Ministros de Estado, contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Artigo 3º. A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum na Justiça Ordinária, nos termos das leis de processo penal. Artigo 4º. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra Artigo 1º. A existência da União. Artigo 2º. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos Poderes Constitucionais dos Estados. Artigo 3º. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Artigo 4º. A segurança interna do país. Artigo 5º. A probidade na administração. Artigo 6º. A lei orçamentária. Artigo 7º. A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Artigo 8º. O cumprimento das decisões judiciárias. Título 1. Capítulo 1. Dos crimes contra a existência da União. Artigo 5º. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. Item 1. Entreter, direta ou indiretamente, inteligência com o governo estrangeiro, provocando-o a fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de guerra contra a República. Item 2. Tentar, diretamente e por fatos, submeter a União ou algum dos Estados ou territórios a domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer Estado ou porção do território nacional. Item 3. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometer-lhe a neutralidade. Item 4. Revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação. Item 5. Auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a fazer guerra ou a cometer hostilidade contra a República. Item 6. Celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da nação. Item 7. Violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no país. Item 8. Declarar a guerra, salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz, sem autorização do Congresso Nacional. Item 9. Não empregar contra o inimigo os meios de defesa de que poderia dispor. Item 10. Permitir ao Presidente da República, durante as sessões legislativas e sem autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo território do país ou, por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente. Item 11. Violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. Artigo 6. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados. Item 1. Tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir, por qualquer modo, o funcionamento de qualquer de suas câmaras. Item 2. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara que pertence, ou para coagí-lo no modo de exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de corrupção. Item 3. Violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das Câmaras Municipais. Item 4. Permitir que força estrangeira transite pelo território do país ou nele permaneça quando a isso se oponha o Congresso Nacional. Item 5. Opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos mandados ou sentenças. Item 6. Usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir, despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato de seu ofício. Item 7. Praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime neste artigo. Item 8. Intervir em negócios peculiares aos Estados ou aos municípios em decorrência com desobediência às normas constitucionais. Capítulo 3. Dos crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Item 7. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Item 1. Impedir por violência, ameaça ou corrupção o livre exercício do voto. Item 2. Obestar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais. Item 3. Violar ou escrutínio de sessão eleitoral ou inquinar de inulidade o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material. Item 4. Utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral. Item 5. Servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Item 6. Subverter ou tentar subverter por meios violentos à ordem política e social. Item 7. Incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Item 8. Provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. Item 9. Violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do artigo 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição. Item 10. Tomar ou autorizar durante o estádio de sítio medidas de repressão que excedam os limites estabelecidos na Constituição. Capítulo 4. Dos crimes contra a segurança interna do país. Item 8. Artigo 8. São crimes contra a segurança interna do país. Item 1. Tentar mudar por violência a forma de governo da República. Item 2. Tentar mudar por violência a Constituição Federal ou de algum dos estados ou lei da União, de estado ou município. Item 3. Decretar o estado de sítio, estando reunido ou Congresso Nacional ou no recesso deste, não havendo comoção interna grave nem fatos que evidenciem estar a mesma a irromper ou não ocorrendo a guerra externa. Item 4. Praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna definidos na legislação penal. Item 5. Não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. Item 6. Ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional. Item 7. Permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública. Item 8. Deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal. É necessário a sua execução e cumprimento. Capítulo 5. Dos crimes contra a probidade na administração. Artigo 9. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. Item 1. Omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo. Item 2. Não prestar ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior. Item 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Item 4. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição. Item 5. Infringir, no provimento dos cargos públicos, as normas legais. Item 6. Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. Item 7. Proceder, de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei nº 1.079. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus menores amigos. Até a próxima. Tchau! Tchau!